Este cara vai morrer Eu não vou deixar que lhe interroguem Agora nem mais Mas está lá o outro Tem dois aí Olha Eu bati o gajo e o gajo foi lhe interrogar Olha Eu estou a levar tiros da onda Olha o turista Olha Olha o gajo Não Isto não aconteceu Isto não aconteceu O turista O turista O turista O turista O turista é um filho de uma puta Ana Que tu nem queres saber Que tu nem queres saber Onde é que essa gente anda Tem um turista aqui É Ok ok Já vi Filha da mãe Olha o gajo a matar-me Olha 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 o turista Filha Filha da fruta Filha da fruta Filha dai divorced stroogen